Acabe com as câimbras. Câimbras são umas contrações muito intensas, agudas de algum grupo muscular. Por exemplo, pode ter câimbra na panturrilha, pode ter uma câimbra no braço, pode ter uma câimbra na perna, uma câimbra no quadril. E quem já passou por câimbras sabe como é desconfortável e tem pessoas que tem câimbras de forma muito recorrente. O que sempre se aprendeu sobre câimbras? A câimbra é falta de potássio. Você tem que consumir bastante banana, às vezes até coca-cola orientável porque tem potássio melhorar. E se eu tenho que dizer, até existe câimbras por causa de potássio mais baixo, que é chamado hipocalemia, mas é um número extremamente pequeno. As principais causas de câimbras são duas. Você não está repondo magnésio da maneira que tem que ser reposto. Todas as pessoas têm que repor magnésio. Por exemplo, magnésio de malato, que é muito bom para parte da musculatura, articulações, entre 400 a 1.000, 1.200 miligramas por dia. É muito importante. E se você puder associar com uma vitamina de complexo B a B6, tanto que já tem até suplementos vendendo magnésio com vitamina B6. Isso auxilia muito as câimbras. Você utiliza duas vezes ao dia, de 3 a 4 meses, no mínimo, que vai auxiliar muito. Porque nós sabemos que o magnésio está totalmente envolvido na contração das fibras muscular. A quitina e a miosina que entram uma sobre a outra. E com o passar dos anos, nós temos que suplementar o magnésio. Nós participamos de 350 reações enzimáticas. E o outro detalhe, pessoas que não fazem alongamento. Se você não quer fazer um pilates, se você não quer fazer um RPG, se você não quer fazer uma academia, que eu sigo todo mundo que pudesse fazer alguma dessas atividades, principalmente pilates e academia, você tem que aprender alongamento de se fazer em casa. Eu tenho muitos pacientes, amigos, conhecidos, que sofriam com câimbras. E eu ensinei a alongar os braços, as pernas, a panturrilha, às vezes torcer o tronco. E isso aí auxilia muito e vai fazer você livrar-se das suas câimbras.